Está a crescer e está a cerca de 5 metros, 10 metros de sua casa. Está, na real. E vou sair, vou lá na época, eu tenho uma consulta agora. Acho que está, acho que está, acho que está aqui. O encostou, estou a encoderar este barulho, porque eu já sofro a cabeça, a coisa que nasceu. A desculpada por a cabeça, e que cabeça, e que cabeça, e que tem! A desculpada por a cabeça, e que 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.